A paz do Senhor a todos os nossos telespectadores, é com muita alegria no coração que hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do Deus que eu sirvo, do Deus que mudou a minha vida, do Deus que transformou o meu comportamento, a minha maneira de reagir às adversidades do nosso dia a dia. Vivemos num momento da história humana em que a busca pelo bem-estar, a busca pela posição social, a busca pelo poder financeiro, tem tirado de muitas pessoas algo que é essencial para o nosso dia a dia, amor. E o capítulo 3, versículo 16 do livro de João, do evangelho de João, nos diz o seguinte, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E você que conhece, que lê e que ouviu falar deste Deus maravilhoso chamado Jesus, que teve por 33 anos na terra, andou, ele nasceu, cresceu, viveu, trabalhou e falou do reino de seu pai, do reino dos céus. E todo o ministério de Jesus foi baseado em duas coisas. No amor e no perdão. Algo que hoje faz falta para o ser humano. Nos noticiários do dia a dia, você observa nos meios de comunicação, pai matando filho, filho matando pai, mãe jogando bebês recém-nascidos em latas de lixo. Tudo isso porque está faltando essa essência do ser humano, chamada amor. Mas eu sirvo um Deus que muda esse sentimento, muda o comportamento, faz com que nossas atitudes sejam diferenciadas. Mesmo em circunstâncias adversas, mesmo em momentos desesperador, a paz, a alegria, em função da ação do Espírito de Deus em nossas vidas, faz com que sejamos diferentes. Então hoje eu te convido para conhecer Deus. Aí você pode estar perguntando, mas pastor, o que é conhecer Deus? Um exemplo disso? Ou quer entender um pouquinho disso quando você acordar amanhã de manhã? Antes de qualquer coisa, vá na tua sala, saia do teu local de descanso, do teu quarto, quem sabe você é um adolescente, é um jovem, é um senhor, mora sozinho, no teu quarto mesmo, mas se é um cidadão, uma cidadã casada, casado, saia do teu quarto, vá até a sala, e como eu estou conversando com você, converse com Deus, diga da seguinte maneira, Deus, hoje eu quero conhecer você, hoje eu quero ter um diálogo mais franco com você, hoje eu quero entender o que é Deus na vida das pessoas, hoje eu quero saber o que Deus pode fazer na vida daqueles que o buscam e que o aceitam como o senhor de suas vidas. Eu tenho certeza absoluta que o que aconteceu comigo vai acontecer com você, você vai ser diferente nas suas ações, você vai ser diferente nas suas atitudes, e quem sabe aquela pessoa que te magoou e que você quer ver pelas costas, você vai ter coragem, caráter para chegar perto dela, olhar nos olhos e pedir perdão, pastor, mas não fui eu, não importa, você vai pedir perdão, e essa pessoa vai se arrepender do ato cometido e vai te abraçar e vai haver algo extraordinário, quem sabe você não fala com o teu pai, você não fala com a tua mãe, você vai ver que tudo isso vai mudar, eu tenho certeza disso porque eu creio num Deus que fez tudo isso comigo, e vai fazer com você também, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e seja uma verdade na sua vida, no nome de Jesus, amém.